Música Ei gente! Chegamos! Mais um Tricotando pra vocês aí de casa E a gente tá aqui muito feliz, né? Todos os dias estamos felizes aqui Só que hoje, mais ainda né Lígia? Estamos recebendo um cara aqui que como você mesma disse Olha, foram... Anos de negociação pra ele vir aqui, tá? Um ano e meio de negociações com toda a diretoria do UOL Na verdade foi um pedido muito especial, feito com muito carinho pra ele Que é um dos maiores colunistas de TV do Brasil, que é o Chico Barney De quem nós somos extremamente fãs e grandes admiradores Muito obrigado, muito obrigado Satisfação inenarrável estar aqui com vocês Não, é uma honra mesmo Quem não conhece, vocês podem saber que vocês conhecem Vocês que não se lembram Primeiro porque a coluna do cara é uma das mais bombadas realmente do UOL inteiro Ou seja, é uma das mais bombadas do Brasil Ele já participou e já criou muito conteúdo pra programa de TV Mas brincando, falei Franklin Pra Márcia, acho que começou eu pedindo ali, insistindo Chico, vem muitas vezes É porque o Chico, quando ele escreve a coluna É meio que um conto, é uma história, Márcia Quando ele conta o caso Isso pra mim é de um jeito tão admirável Eu falei, eu acho que você tinha que lançar um livro ainda Chico Barney Alunas de TV Em breve, em breve Faça Sério que tem esse projeto? Documentário Em breve, aguardo Que maravilha Imagina, um ano do Chico Barney Dia 1º de janeiro e tal E o negócio, ela já tá dando as ideias Então ó, se prepara que hoje Todas as notícias terão o bom humor de Chico Barney E vamos Nem falando daquela mulher Ah, vai sim Cara, aqui é demais Vai ter maldade Também, né? Precisa em alguns momentos Ninguém é 100% bom, né? Enfim, vamos lá Bora Ó, escolhe aí Qual notícia? Porque temos tantas aqui Podemos falar da exclusiva Eu acho que você deveria dar a sua queridinha A exclusiva A exclusiva Malvino Salvador Revelando aí se vai rolar Ou não vai rolar O beijo em Caio Castro Ai gente, não rolar o Malvino Fica tranquilo, querido Não vai faltar, gente A Márcia Mas não é no loirinho, no magrinho? O magrinho já tá beijando Já beijou na boca? Não sei se não se mostrou na novela Eu não vi beijo nenhuma boca Mas na novela já são namorados O Guilherme Leicano É O que é um gatinho também O Caio Castro Não sei se pelo andar da carruagem Como dá pra mudar os papéis na novela Se vai pegar mesmo ou não Eu tô achando que vai, mas não Acho que vai Eu vou ficar muito triste Eu preciso falar Tinham prometido no começo da novela, né? Que ia ser um casal Que ia ter Que ia ser Eu vou ficar cabado Acabada Porque eu ver aquele homem maravilhoso Beijar a boca do Caio Eu vou perder a vontade Vai perder os dois Você perde dele Eu vou perder Caião Não, Caião Tudo bem Leva com você, né? Vai com Deus Caião Pois é Enfim, vai ter essa do beijo E voltamos pra falar aí Dele, né? Que é o crush É o crush da Sissi Márcia É o crush da Sissi Márcia Pior é que é mesmo, hein, Márcia Não há Janikini Não há Cauã Quem mais? Melhor que aquilo? O que você acha que ele tem de diferente Que te faz ele ser o bof da vez? Pelo? Pelo Vamos trazer o Tony Ramos aqui então Você gosta? Não, não, não Pera aí, né? Ele é durinho Ele tem pelo Ele sabe falar manso Mas o Tony Ramos já foi seu crush, não já? Muito meu crush O Tony Ramos? É Pelo, ó Ela tem verdadeira fixação por pelo, gente Não, não Ele já foi bonito Mas gosta do pelo Não, não gosta Mas quem que não gosta do Salvador? O Malvinas Você tem razão É porque eu pensei que o Tony Ramos É muito pelo, né? Não, não Ele é demais Ele é tipo gato Eu tossi bola de pelo Ele fala manso Ele tem pegada Eu fico boba de ver Pra mim é o melhor Acho que o Chico está assustado com a gente É que esse povo é louco Chico achou que a gente era normal Estou fascinado, estou fascinado O Chico gosta da Sense Márcia A gente é um grande fã da Sense Márcia A gente já passou A gente já passou Grande entusiasta Quero inclusive depois saber algumas Previsões Vamos então Antes de falar do Malvinas e Salvador Já podemos fazer Do nosso colunista Pra você que está pegando o programa agora Chico Barney Muito obrigado, all Por ter liberado a presença dele aqui hoje O Chico Mais jovem do que eu E menos do que o Franklin Meu filho 9 do 3 de 83 Consulta ao vivo Pra todo o Brasil Pode falar tudo Não é Chico Porque a Márcia não alivia A Márcia fala Ai meu Deus do céu Ele é filho de Emanjá Que é a Nossa Senhora da Conceição Deverá passar dos 88 anos Tem que ir pra praia Tem São Jorge de frente Bastante ansioso Não parece Mas bastante rápido Bastante ansioso Você é feliz no amor, querido? Extremamente Então você agradeça a Deus Porque normalmente Quem tem esse santo Não é, tá? É mesmo? Um beijo amor É, vai linda Porque assim Tem Nossa Senhora E deixa eu ver O Odú dele Que é um estudo Que eu fiz agora Que eu nunca fiz aqui Dá licença Porque assim O Odú é africano E você tem que estudar muito Pra saber Certo Então eu vou ver Qual é o outro santo Pera aí Calma gente Calma Se quiser seguir aí Eu queria que você explicasse Por que ele tem que ir pra praia Porque tem Iemanjá Porque tem Iemanjá Mas aí tem que ir Só no dia da Iemanjá Ou tipo Não, faz um pudim Eu sou de Florianópolis Eu vou bastante Pega um pudim Um pudim branco Sem calda Um pudim de Você que tem que fazer Um pudim A sobremesa mesmo É, mas não precisa ser daquele jeito Tem um jeito mais fácil Depois eu te dou Eu te mando Enche de rosa branca em cima Num prato que a água vá Deluir ele E deixa na praia pra ela Você vai ter tudo que você quiser Tudo Pede pra mim alguma coisa Olha as coisas melhoras Você tá no ano 6 Que é um ano maravilhoso É um ano de dinheiro É um ano bom Agora o ano que vem Pode anotar aí a vida dele Você nasceu com o Odu Que chama o Odu 6 Que é o Obará Gente, procura isso Faz questão Odu 6 Você vai ver o Odu 6 Odu 6 é o Obará Vem pra ter dinheiro Dinheiro, dinheiro Dinheiro na vida Corre moço Corre que você pode Circular o mundo com dinheiro E esse Odu É de Nossa Senhora Aparecida Maravilhoso Então você se prepare Pra dia 12 E fazer uma oferenda Alguma coisa pra ela E já vou gastar por conta É, já pode gastar Já vou gastar por conta Eu também, você acredita Mas Deus ajuda O pior é que você faz a dia Bacana, bacana os deuses dele Fortíssimo São Jorge é forte É um menino ansioso Mas tá à frente do seu tempo Pioneiro Aí a Manjá O que eu vou falar dela Ela é a rainha, né Do amor Mas ela não foi feliz no amor E São Jorge Teve nove noivas E nunca casou Olha só E você tem os dois Por isso que eu te perguntei Entendi Aí você vem com ela Nossa Senhora Aparecida Que você teria que morar fora Inclusive É mesmo? Tem, tem Morar fora do Brasil Morar fora um tempo Tem planos não Olha aí É, é só você pensar grande, né Olha só Bárbaro, bárbaro Incrível Muito obrigado Muito obrigado Nada, querido Depois pode perguntar mais Já senta ali E dá uma colada nela Eu vou querer saber Esse trem aí Você nunca fez meu E do Franklin Mas eu fiz agora Eu me formei agora Isso é um negócio muito sério Isso é carajé Como é que chama? Odú Odú? É, Odú É, porque eu fui Bobarapo Não sei o que Eu já fiz uma gracinha Vamos daqui a pouco Entrar no Malvino Vou só dar um recadinho antes Vai lá O Malvino é picante A notícia dele, Frank? O Malvino na verdade Existe aí Uma expectativa Nesse beijo Entre ele e o Caio Castro A novela começou E as pessoas começaram a dizer Ah, vai ter um beijo Do Malvino com o Caio Então as pessoas esperam A gente tá vendo aí Que o personagem do Malvino O Agnero Tá tendo um envolvimento Com o personagem Do Guilherme Leicam Mas o que as pessoas Esperam mesmo É ver o Caio Castro E o Malvino Será que vai rolar, Chico? Tava na sinopse, né? Tava Era uma novela sobre bolo E sobre o beijo Desses dois caras Exatamente Nós não falamos dos homens? Não falamos desses bof maravilhosos? Então solta essa entrevista exclusiva Que daqui a pouco a gente vai ver Se esse beijo vai rolar ou não Malvino, como que você faz Pra escolher as campanhas E os projetos Que você se associa? Ah, eu tenho que gostar primeiramente, né? Você tem algum tipo de afinidade Acho que isso é o mais importante Eu sempre tenho que ter Algum tipo de envolvimento De afinidade Pra mim Qual o maior aprendizado Você vai levar do Agno Pra sua vida? Não vale a pena viver uma mentira Nunca Nunca, 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 nunca É você ser Ser dono De suas próprias Né? Querer conquistar as suas coisas Pelo teu mérito Eu acho que o Agno Tem uma coisa Que ele tem que ainda Ainda Solucionar Que é essa coisa do De o que ele deixou pra esposa Eu acho que ele vai mudar Com relação a isso Mas é É seguir o caminho Que ele acredita Que é o caminho Que vai fazer Ele ser feliz Eu quero ficar com você Tem cenas que a gente sabe Que podem ser impactantes Isso acontece sim O Agno é gay Gay O meu marido é gay Ele é gay O Agno é gay Gay O Agno O Agno é gay Você sabia disso? Você sabia que o seu sócio é gay? Você sabia disso? Tudo bem Ok 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 Eu sou gay Personagem que muita gente está gostando É quase uma lição de moral Tá entendendo? Uma lição de moral Pra aquelas personagens Mas o público pode entender Você está preparado pra gravar a cena do beijo gay? Ué, por que não? Se tiver Vamos embora O beijo nada mais é Do que uma demonstração de afeto Se os dois se gostam Por que não ter? Por que a vida é assim? Não Eu acho um pouco datado essa coisa De vai ter beijo Que não deveria ter Mas infelizmente tem Porque nós somos um país ainda muito conservador nos costumes Entendeu? Você acha que o Agno De alguma maneira Pode ajudar os atores a se assumirem? Quem sabe? Eu acho que pode ajudar qualquer pessoa Que tenha Não só atores, né? Qualquer pessoa E aí, se o ator O ator é uma pessoa, né? O ser humano Pode sim também E aí, hein, gente? Olha só Eu só sei que o Chico tem uma pergunta pra Márcia Estamos O Brasil está em dúvida Se vai acontecer esse beijo ou não A gente gostaria de consultar o oráculo aí Pra ver se realmente vai acontecer ou não Por mim não, viu? Vai acontecer, né? Vai acontecer Tem que acontecer Tem que quebrar tabu, né, gente? É lógico que vai acontecer Você vai ver Mas o rapaz está comprometido com o outro Pois é, eu pensei que fosse com o loirinho Mas já vai ser com o bonitão lá? É, pois aí não vai rolar Tá Eu vou adorar ver, né? Mas só que eu vou perder o Elan por ele, entendeu? Paciência Faz parte Sim, vai acontecer Entendi Ai, gente Spoilers aqui, importantes Spoilers importantes Isso, você só vê aqui no Tricotando, né? Mas vai ser uma cena legal mesmo Eu acho que estão fazendo de um jeito pouco invasivo Pode ser um negócio que passe batido Ele ainda está na dúvida mesmo da cena Isso é fato, né? Porque não tem O cara já está com outro Mas toda vez que ele passa perto do Caio Ainda dá uma cantadinha Ainda tem uma troca de olhares Como se ele sempre deixasse Uma cena em aberto Para se precisar encaixar o trem do beijo Tem spa É, vai defender do Ibope, né? Foi feito de maneira pesada Esse investimento Desde o começo da novela A gente viu que o Agno investiu Investiu, investiu, investiu É que mudou uma hora E o Roque saía Aí a história foi para a Fabiana Com o Roque Aí deixaram um pouquinho de lado Mas, o que você falou, nada impede Que essa história volte a toda sua cor É, deixou o abertinho É o grande amor do Agno É o Caio Cássio É o rapaz Exatamente O Roque E o Roque está fazendo o maior sucesso Com a mulherada Entrou lá até a Bruna Amu Fazendo um novo personagem Todas as filhas da Maria da Paz Querem pegar o Caio Cássio Querem pegar o Caio Cássio Agora, o Chico Tinha uma história aí de que o Verdade, são todas filhas da Maria da Paz Será que é aí que vai descobrir? Talvez Será? Ei, Márcia Ei, Márcia Essa aí não vai dar Agora, tinha uma história De que o Roque poderia ficar aí Com a Maria da Paz Lembra disso? Lembro O que você acha? Acompanhando ali a trama Você acha que seria uma boa? Essa novela faz tão pouco sentido Eu acho que qualquer coisa é assim Inclusive o Roque ficar com a Maria da Paz No final Vendendo o bolo E imitando o bolo Ele dá interago o bolo assim, né? Vamos Pensando aqui até pra gente Completar essa parte Ontem, acho que foi a primeira cena Que eu vi Que tinha sido totalmente diferente Que era do jeito que era pra ser Que era a Josiane Tava num restaurante Era pra ela ser tipo Métri Que é a chefe das garçonetes Dos garçons e tal Que chega e acompanha A pessoa até a mesa Aí a menina que era amante Do pai da Vivi Guedes Lá do Abreu Falando pra ela Eu quero que você me sirva Eu quero que você faça isso Que engraçado Você sempre me ferrou E agora eu tô podendo Não, eu quero você 3, 2, 1 O que combina muito mais Com a menina que tá só Sacaneando geral na novela Ela levantou e falou Ah é? Então você quer vinho? Toma aqui Joga na cara Joga o negócio Fica aí com esse velho Nojento Você é isso E levantou Aí é a Josiane Se ela falasse Sim senhora Toma sua água E aí virou uma bobagem E aí era o pior restaurante Do Brasil Cada cliente que chegava Era um problema diferente O dia anterior Tinha que escolher a mesa Daí ela passou por 500 mesas Nenhuma tava boa Pra achar um lugar Coitada daquela outra Pra demonstrar Que ah não Quanto ela está sofrendo Por ser host Vocês viram aí em casa É? Um trabalho legal ainda Diz que agora Ela vai ser garota de programa Mas vocês viram aí em casa Por que a gente ama o trabalho desse cara Olha a avaliação que ele faz O pior restaurante do Brasil Uma série de coisas que mostram Péssimo atendimento De problemas Quem quer ir nesse restaurante? A clientela é de baixíssimo nível Eu não tinha observado por esse ângulo Tudo isso pra mostrar a Josiane Já Josinha sofrendo Eu já tinha descido a porrada Naquela menina Como já contei pra vocês Não tinha saído de casa Não vendia minha fábrica E bom O importante é que a novela Tá pegando Só que eu acho que os personagens Que ele não devia ter imaginado Cresceram muito Quem eu acho pra minha Não sei vocês Já que estamos noveleando A minha paixão nessa novela São os maus assim também Eu gosto da Josiane Quando ela é ruim de verdade Mas a minha paixão É a Fabiana Fabiana Natalia Dio A única pessoa inteligente Da novela Da novela É Pra começar porque proíbe tudo Ninguém comandou Inteligente mesmo Calculista Ela calcula absolutamente tudo Noções de marketing De gestão Ela entrou Não é que ela é malvada Ela sabe organizar uma empresa Tudo E ela é um pouco sensitiva também Pra sacar ali o momento Em que a Josiane Ia empurrar ali o mordomo Ia conseguir fazer o flagra Né Márcia? Você acha que ela é sensitiva? Sentiu o momento exato E tava lá presente Pra registrar Eu acho que é demais isso Novela né gente Novela Eu já ouvi Que uma ia esfaquear a outra Não tinha isso Agora já não vai mais esfaquear Tá mudando toda essa novela É verdade Porque ele vai escrevendo Meu ao vivo Eu tô achando isso De verdade Assistindo É ele vai assistindo Amanhã vai ser assim Eu não duvido nada não Antes demorava mais Isso significa muita coisa Com certeza Hoje tudo ficou tão factual Que pro cara mudar De acordo Sei lá Até com o patrocinador Eu vejo anúncio Umas propagandas Lá no meio da novela Que meu Deus Nem se pagasse Pra novela inteira Antes a Globo Não fazia aquilo não Se não ficou passado Tá legal Tá legal Os mecha grande Grande Vamos falar aí Da Mel Maia Que tá fazendo a Cássia Em A Dona do Pedaço É uma personagem polêmica É Chico Até um dia pra você conhecer O Chico tá dando risada aqui Pra você conhecer a gente Já atualizei aqui E a Mel É a personagem da Mel A Cássia Tá dando o que falar Porque ela é homofóbica Ela não aceita A orientação sexual Do pai ali E vive em conflito com ele Nós encontramos com a Mel Maia Num show E aproveitamos ali O encontro Pra esclarecer A Mel Maia tem Era o Rock in Rio? Era o Rock in Rio Pode ir a partir de que ano? Que idade? Para o Rock in Rio Matiné Matiné do Rock in Rio Não Porque aí de curiosidade Porque ela é criança Até pra gente pensar Ela tem 15 15 E com pai e mãe Pode ir maiorzinho? Pode, pode A Grazi levou a Sofia A Angélica levou a Eva Pode ir sim E aí conversamos com a Mel Maia E vocês conferem agora O que será que vai rolar Em A Dona do Pedaço Com a personagem dela Dá só uma olhada Mel Maia Hoje curtindo o Rock in Rio Toda vestida de preto Olha que linda que ela tá Linda Enfim A gente vai falar Do seu personagem da novela Que é um personagem Que lida com questões Enfim Como homofobia E eu acho que você tá Hoje Representando bem assim O que muita gente vive em casa Como é que é você sentir Esse momento Que você tá fazendo Na televisão brasileira? Então Antes de tudo Tem que fazer sempre Com muita delicadeza Porque quando eu faço Eu sinto no coração Porque eu sempre tento Entrar muito no personagem Então quando eu faço isso Eu sinto Eu falo Nossa Isso acontece com muitos adolescentes Isso acaba tocando realmente no meu coração E eu acabo fazendo com delicadeza Sabe? Meio que entrando realmente no personagem Quando você recebe os textos Aí você olha Aquelas sensações De uma filha Não aceitando a condição De repente De um pai Que se assumiu gay Como é lidar com isso Quando você recebe aquele texto ali E você tem que entender O que tá acontecendo Não É a personagem Tem que fazer a personagem Só que No início Eu não esperava Que a Cássia Fosse ser homofóbica Sabe? Mas uma hora Ela vai aceitar Porque eu acho que foi o choque É óbvio Que ela não deveria ter feito Aquele show Que ela tá fazendo Ela tá sendo péssima Com o pai dela Que ama muito ela Mas assim Eu não esperava Eu li aquilo Eu falei Ah não Que ela vai ser nojenta Ah não Mas eu tenho certeza Que uma hora Ela vai aceitar E ela vai Como tá sendo assim As pessoas O público em geral O pessoal Tá sabendo separar Porque tem gente Que acaba não sabendo separar E acaba chamando Atriz homofóbica Ou de racista Ou o que for Mas as pessoas Tão sabendo separar Bastante Sabe? Agora gente Antes da câmera Tá ligada Eu olhei Vi uma aliança No dedo dela Falei assim Mel Que que é isso? Compromisso? Tô namorando Ah muito foco Gente Ela não é muito fofa Dá vontade de botar no colo Linda Linda Vai tá namorando Tá feliz Tô muito feliz Muito feliz Tô apaixona na taça Como é que você lida assim? Você tá na escola Você tem que estudar Enfim Como é que você lida Com essa questão do tempo? Então Como eu não conheço outra vida Desde pequenininha Eu tô nessa Então Eu sempre me virei nos trinta Sabe? Eu estudo de manhã À tarde eu gravo Eu sempre soube me virar Sabe? Eu não sei muito bem Como explicar isso Mas Qual é seu signo? Eu sou taurina Olha Então se apaixona mesmo Né? Apaixona mesmo A Marcia se sentiu Vá adorar É taurina Eu sou taurina Que gracinha E apaixonadíssima, né? Muito apaixonada Não Mel, tipo Como que essas crianças Crescem rápido, né? Já virou mocinha mesmo E é show E é novela É uma cidadã já O que acontece com a Mel É mais ou menos O que aconteceu com a Bruna Marquezine Porque eu tinha aquela coisa Da salete É, a salete na minha cabeça Lembrava da salete E aí de repente A Bruna aparece Fazendo a rodinha O que que ela faz? Qual que era o dela mesmo Que marcou mais Da Mel Maia? A Nina Agora De Avenida Brasil Foi o mais importante Ela fez acho que Três capítulos Como a Nina Foi A primeira fase da novela Ela fez a Nina Lá no lixão Aquelas cenas fortes Né? Ela correndo Ela quer esculachada Tua carninha E daí vai morar no lixão Ai que bom E o Nilo Que era o nome do Zé De abrir na novela Gente Essa galera Tá se dando bem Quanto que uma pessoa Deve ganhar um ator? Eles ganham Quando repassa a obra, né? Ah, eu não sei Tem que ganhar Espero que sim, né? Porque tem uns Que não estão contratados Apesar de que Se vocês repararem Toda vez eu falo Será que é coincidência? Óbvio que não deve ser, né? As novelas que eles colocam No Vale a Pena Verde Novo Ainda chama Vale a Pena Verde Novo Normalmente Os protagonistas Ou metade do elenco É a galera que tá no ar Na novela das oito À noite Mas aqui não muda muito também, né? É uma galera É uma patota, né? É o mesmo O tipo da Globo A patotinha da Globo E quando some Tá fazendo uma coisa bíblica Chega de novela, entendeu? Porque a gente quer Que esse bobe até caia Tem que subir ao nosso E agora falando em ibope A gente lembra Do que que tá dando ibope O que que dá ibope? Briga, barraco, fofoca Uhul! Vamos pra Ludmilla e Anitta A peruca voou As duas não estavam em paz, inferno? Pois é, Ligia Eu não entendi absolutamente nada Dessa história do começo Quando eu vi a notícia Eu falei Não é possível Mas elas estavam super bem, né? É, conversando Enfim, uma enaltecendo a outra E aí quando a gente foi apurar Quando a gente viu ali A razão pela briga Eu entendi que bateu uma onda diferente E a coisa desandou O que você acha disso tudo? Você já tá por dentro também, né? Pois é, parece que vai ter vídeo Alguma coisa? Vai, que chama o primeiro Nesta aqui Tricote o vídeo de Ludmilla Explicando o que rolou Pode chamar Gira o globo aí E aí, galera? Boa tarde Acordei hoje A internet estava um redevô Sobre música Sobre um monte de coisa Então vamos lá Vamos esclarecer É, onda diferente Eu fiz essa música E aí eu mostrei pra minha gravadora E aí a minha gravadora Não quis deixar eu trabalhar essa música Mas como eu gostei tanto da música Eu falei Cara, eu não vou deixar essa música guardada aqui Dentro E aí eu acabei postando a música na internet A música começou a viralizar Na internet começou a crescer muito E daí a Anitta viu e falou Cara, vamos gravar essa música Eu falei Vamos, mas o problema é que a música já tá na internet E tá crescendo muito E aí ela falou Vamos apagar essa música da internet Graças a Deus E a eficiência do YouTube E das outras plataformas Hoje em dia Nessa situação aí Tá muito mais eficiente Então a gente começou a correr Contra o tempo Pedindo pra apagar Inclusive eu pedi até pro Renan da Penha Não tocar mais E pedi pra qualquer amigo dele DJ Que ele visse tocando Pra ir pra parar Porque a gente ia lançar a música em janeiro É... E aí quando a Anitta pega e fala Que gosta da música E a gravadora vai e fala Ok Então vamos sim Vamos nessa E aí em primeiro Era só eu e a Anitta na música E aí depois ela teve a ideia De chamar algum gringo Aí antes eram outros gringos Até que chegou no Snoop Dogg E aí a condição que o Snoop impôs Era que desse 50% pra ele E aí eu dei Ok E aí ficou tudo certo Aí saiu o feat Aí a Ivete Que ela canta xé Daí ela tava no Rock in Rio Dos maiores festivais do mundo É... Onde também É... Seria o meu grande sonho de cantar Ela vai e canta a música Onda Diferente Eu comemorei pelo seguinte fato De caraca Deus me deu um dom muito legal Porque eu fui no Rock in Rio Um dia É... Uns dias antes E eu vi que é um mar de gente Que não tem infinito, sabe E todo mundo tava cantando Aquele negócio que saiu da minha mente Eu tava comemorando isso Eu... Cara Aí até a Ivete Meu Deus Até o Rock in Rio Tá cantando isso Meu Deus É muito bom comigo Meu Deus A comemoração foi essa E aí umas pessoas acharam que É... Eu tinha que agradecer mais gente Tal, tal, tal Só que o agradecimento Não era nada disso O agradecimento Era tipo Deus, obrigado pelo dom E olha onde foi parar Isso que você me deu E aí começaram a falar um monte de coisa Lá na internet É... E eu falei Não gente Eu expliquei essa história Não gente Eu dei 50% pro Snoop E lá, lá, lá Aí alguém me mandou um print de Spotify lá E que não tá 50% pro Snoop E aí eu fui Averiguar o que tava acontecendo Aí deu um maior bolo doido lá É... Mas eu acho que foi um erro de Não sei qual parte lá E aí só regularizaram É... Os nomes lá E começou uma guerra na internet Então foi isso que aconteceu É galera Essa história aí Tá que tá Minha irmã... Parece que o buraco é mais embaixo Eu e o Chico Vamos contar pra vocês A gente já tava batendo um passo Na hora que a gente viu isso aí Jaciria, você conseguiu descobrir? Quanto tempo? Eu queria saber certinho Só o que me falhou aqui na memória Que dia que ela postou Isso aí Esse vídeo do Instagram Foi que dia, Camila? Foi nas últimas 24 horas? Porque o Léo Dias, nosso amigo Eu vi uns vídeos de uma coisa que ele postou Que a história era o seguinte E eu acho que essas explicações estão vindo Mas é achismo só A tona por causa disso É... Ele postou que teve uma noite dificílima Que teve uma treta Briga de gritos Com áudios de gritos Da Ludmilla pra Anitta E que a Anitta também ficou com muita raiva E que a história dessa música inteira era Na verdade a menina já tinha escrito A menina não A cantora Ludmilla já tinha escrito uma música É... Que a gravadora não tinha gostado e tal A Anitta quis gravar a música A gravadora gostou Como vocês viram E aí ela foi lá A Anitta Que está se destacando absurdamente Na cena internacional Principalmente nesses ritmos Mais diferentes E tudo Chamou um cara Que é famoso no mundo inteiro Já há muitos e muitos anos Chama Snoop Dog Dog Que tipo São nomes tão grandes Que vira tipo um Justin Bieber Você chamar o cara E falar que ele tá na música Já gera pra... Já vende sozinho Já ia querer clicar aquilo Só pra ver que o cara tá Prestígio total, né? Porém Ludmilla É uma das maiores artistas do Brasil Na minha humilde opinião O Léo Dias vai achar a mesma coisa Ela é um fenômeno Acho que não fica devendo nada pra ninguém aí Acho que de voz ainda é mais Acho que ninguém... Acho que o Snoop Dogg não sairia tão bem Num show dos famosos Nunca! Era isso que eu ia falar Acho que ele não encararia o desafio De maneira tão brilhante quanto Ludmilla Se alguém tinha alguma dúvida Quanto ao talento da Ludmilla O show dos famosos tá aí Então acho que a gente nunca fica sabendo Qual é a verdade dos fatos De onde foi, onde não foi Mas independente de qualquer coisa Ludmilla merece o devido respeito aí De Anitta, de Snoop Dogg Isso eu também acho De todo mundo aí Porque é uma artista de primeira linha Bom, bom Tudo bem que a ciência é nossa Que a gente já pegou Que o Chico já marcou uma consulta especial Diz que vai dar banho lá de mamona lá No Chico, vai lá até em casa Mas a gente sabe que a Márcia é do povo Então tem pergunta do povo Tricota a pergunta pra senha esse Brasil Oi Márcia, tudo bom? Eu gostaria de saber como eu faço pra me proteger Durante o inferno astral Inferno astral existe? O Franco tá entrando, né Franco? Deus é mais Tá amarrado Esse ano eu não quero não Não, não Que dia você faz aniversário? Eu faço dia 13 de novembro Então, dia 13 agora você começa a entrar É onde o sol? Não, nós temos 12 casas Bem rápido As trás O sol vai pra 12 Todos os seus karmas aparecem Né? Nesse mês 30 dias antes Então É punk mesmo Vai lá Algumas sugestões Pense mais em você E saiba planejar tua vida Nesses 30 dias Alimente-se melhor Porque o período É de baixa vitalidade Tá gente? Aceite e aprenda A melhor maneira de passar uma fase ruim É ver o que está lhe propondo Esse aprendizado Acalme a sua mente Pois a fase é passageira São 30 dias, tá gente? Priorize e faça listas Para evitar atrasos e compromissos Deixa eu explicar pra vocês Todo mundo passa por isso São uns 30 dias antes do aniversário Você tá pesado mesmo É terrível Ah, fica aí Calma Fica a dica É Eu vou passar pra vocês aqui Depois do programa Como é que chama o Instagram? O Instagram O que cada signo Olha que legal Tem que fazer no seu inferno astral E eu peguei o do Franklin Que a gente vai por O que cada signo tem que fazer Obrigado Cuidado com Estou falando sério Cuidado com explosões De violência E imprudência Cuidado ao dirigir Relaxe E ore bastante Eu tô falando sério Você que é de escorpião Vai tá lá no nosso Insta Signo por signo É por atenção mesmo Eu tô prestando atenção É prestar atenção Em ponto certo Aquela alguma pessoa mala Que você sempre consegue Se controlar perto dela Tenta não ver Porque você vai tá num período Que você vai querer dar um tapa E não pode Se eu tiver do seu lado Eu te defendo Momento zen É, momento zen Vamos fazer uma pergunta pra ele Eu queria que ele falasse pra gente Qual o texto que mais te marcou Que você publicou E enfim As pessoas te mandaram mensagem Ou que você se divertiu escrevendo Tem um texto Que eu defendo muito uma tese De que o cantor Belo É o sucessor do Roberto Carlos Hein? Acho que não existe cantor mais Pela beleza? Não só isso Também O cara tá galã Melhorou muito Melhorou Sempre, sempre teve seu charme Sem dúvida O cara mulherada é louca com ele Mas enfim Eu acredito piamente Que não tem nenhum outro artista Que tenha feito tantos sucessos Desde os anos 90 Todo ano ele emplaca Dois, três sucessos É um negócio nível Roberto Carlos no auge Vocês tão fazendo o cara feio Vocês não tão acreditando em mim Não, eu tô tentando pensar Eu acreditei todo nos seus números A gente tá pensando Porque o que eu fiquei pensando É como Por exemplo A Márcia, a paixão da vida dela É o Roberto Carlos E ela sabe tudo e tal O do Belo Eu acredito Primeiro que você só falou números Então tudo que você falou é o real Aí eu tô tentando pensar Não é um nicho de música Que eu sempre ouvia Quais as músicas que seriam O que a gente precisa Pra ele virar então desse tamanho Mais gente saber o tamanho dele Ele está cuidando disso Ele leu esse texto E ele montou um show Em cima disso Em cima disso Belo em concert Que é ele de terninho Cantando as mais românticas De sua carreira Com um piano de cauda longa Animal Com um maestro Com não sei mais o que E esse ano Surgiu uma janela de oportunidade Muito grande Alô emissoras Roberto Carlos Não vai gravar um show Pois é Isso eu ia te perguntar E que bom que você lembrou O que que é isso? O que que aconteceu? Primeiro ano de história De mudança total da Globo É o fim do mundo De tudo É um monte de programa Que não entra É o fim da picada É o primeiro ano Do Roberto Carlos O que que ele vai fazer? Vamos fazer um melhores momentos E por que que ele não vai fazer? Que todos Todo ano já é Meio que um melhores momentos É um cara que tem Muitos melhores momentos Então é justo Dividir em tantos anos Mas agora Tem uma janela aí De que não tem Um show de fim de ano Pra celebrar o fim de 2019 Então Acho que o Belo Tem uma boa oportunidade Já conheci alguns diretores Aqui da Rede TV E quero vender essa ideia Estamos tentando Pô e a gente fala dele Da mulher dele Eles são super da casa Nossa cara mesmo Então Fica essa sugestão Humildemente Já adorei de barros Cacá Vamos fazer um especial De Natal Fim de ano Da Rede TV Um puta show Imagina um piano de caldo Orquestra Fazendo um Belo aqui Belo em concerto Pra terminar o ano bem Eu acho que é justo Já fica a dica Você faz o livro Furacão Belo Contem comigo Ah gostei Então tá bom Ó Vamos virar pra cá Pra falar Ah não dá mais tempo Vamos já na três Vamos pro Paraíba Pra gente contar aqui Enquanto tá vindo Pra gente falar Das nossas redes sociais Chico Barney Colunista do Al Foi uma honra te ter aqui Muito obrigado Foi minha Muito obrigado Já vamos bolar um especial Pra fazer com você Vamos Sem dúvida Franklin Davi Lígia Mendes Márcia Sensitiva E a boa notícia Que amanhã a gente tá ao vivo Beijo Tchau 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 Tchau